E aí minha gente, tudo bem com vocês? Este é um vídeo de bate-papo que eu queria estar realmente assim, dessa forma com o cabelo desarrumado, sem maquiagem, para que vocês possam de fato perceber o que eu quero de fato trazer neste vídeo, ok? E essa minha ideia surgiu a partir de uma resposta a um stories meu da Shirley E ela falou o seguinte, Cássia, ver seu cabelo assim, natural, aí na parte da frente, me trouxe uma tranquilidade enorme Eu sempre tenho a mania de achar que só o meu é assim quando amarro Enfim, vou para o quarto ano de cabelo natural e aprendo muito todo dia e você faz parte desse meu aprendizado Quando eu li isso, eu falei, gente, as pessoas às vezes têm uma impressão minha que é muito incorreta Porque, de fato, na maior parte das vezes, meu cabelo está realmente bonito, bacana Eu manter uma rotina muito boa de cuidado com o meu cabelo Porém, gente, nem sempre é assim E o bacana desse vídeo aqui é que vocês vejam a realidade mesmo dele Quando eu falo com vocês, meu cabelo é seco, que ele tem partes realmente que são mais complicadas E muitas vezes pode ser difícil para algumas pessoas enxergarem e perceberem este meu relato Então é o seguinte, esse aqui é um cabelo de 4 dias Hoje é quinta-feira, eu lavei meu cabelo no domingo E é claro, são 4 dias sem lavar É muita coisa Eu geralmente não costumo ficar tanto tempo assim E esse vídeo, de fato, ele não foi um vídeo planejado Na verdade, para poder aparecer aqui no 4º dia Foi porque eu fiquei pensando sobre esse comentário da Shirley E falei, gente, como que realmente isso acontece? E não é apenas a Shirley que disse isso São várias pessoas realmente que comentam em meus vídeos Ou então eu vejo esse mesmo comentário em outros vídeos Que é uma impressão que às vezes nós que estamos aqui na internet Passamos para vocês, certo? Então esse que é um cabelo de 4 dias Vocês podem ver como é que ele está aqui Totalmente arrepiado na parte da frente Um dos motivos dele estar assim É porque este ano eu passei por queda capilar E eu não sei se no vídeo que eu fiz de finalização Para quem não assistiu, o link vai ficar aqui embaixo E também aqui no izinho para vocês Meu cabelo está crescendo Então essa parte todinha da raiz Eu estou com vários fios novos E conter esses fios Quando você amarra o cabelo Está sendo assim basicamente impossível Nos primeiros dias No caso, o primeiro e o segundo day after Fica até ok Tem alguns arrepiadinhos Mas assim, altamente boa Porém, essa parte aqui da frente do meu cabelo Sempre foi a parte mais seca Isso sempre desde criança Nunca mudou A minha mãe sempre falou assim Cássia, essa parte sua Ela é muito esquisita Mãe tacava Olha o meu cabelo nessa parte da frente Para poder ver se melhorava Mas assim Sucesso É apenas basicamente que imediato E o que eu quero que vocês saibam neste vídeo Vou soltar aqui o cabelo Para vocês verem ver como que ele está Então, olha só para a parte da frente É isso aqui Este é o meu cabelo real De quatro dias sem lavar É isso aqui E eu tenho problemas com o seu bem tem, gente E o cabelo que é cacheado Do tipo do meu 3C Com um pouco de 3B Que ele é naturalmente seco Gente Infelizmente Ele demanda cuidados Sempre Não tem jeito Você pode sim Cuidar dele hoje Ter uma boa resposta Porém, se você parar de cuidar dele Ele vai ficar uma coisa Um bolo Que É complicado Segundo ponto Que eu sempre falo com vocês também A relação de quantidade de dias Sem lavar o cabelo Não tem uma regra específica Não existe isso assim De forma específica Porém, entenda Quanto mais você deixar De fato Os dias passarem Com o cabelo sujo Mais ele vai ficar Seco Opaco Com isso aqui Aumentando Você vai lá Molha o cabelo Passa algum creme E quando você faz Esse método De você adicionar De revitalizar o cabelo Mais ele vai ficar Ressecado E por que a gente faz isso? Porque de fato Você Dispor de um tempo Todo dia Ou a cada dois dias Muitas vezes Para algumas pessoas Não é tão fácil Não é As pessoas Elas querem o cabelo bacana E não querem demandar muito tempo E eu entendo isso Porque eu também estou assim Porque eu não tive tempo De cuidar do cabelo E está tudo bem Porque nem sempre De fato a gente está com Com tempo Ou então até mesmo Com paciência Porque também Cabelo cacheado Demanda paciência Certo? E tem hora que eu Não estou nem aí Eu venho aqui Agora pouco Como estava aqui com a Xuxinha Eu venho aqui Faço de repente Um rabo de cavalo Prendo aqui o cabelo Burrifo um pouquinho De água aqui Passo um creme E sai de casa E está tudo certo A vida aqui segue Sabe? Então assim Existe de fato um trabalho? Sem dúvida Existe Eu assim Me sinto muito bem Quando eu me cuido Quando eu vejo estado Sabe? É muito bom isso E este mês de dezembro Especial Foi o mês que foi Para mim muito corrido Eu tive muitos afazeres E de fato Os meus cuidados Não foram tão Assim Eficazes No caso de Eu parar Realmente Para poder ter um cuidado Um pouquinho mais Muitas vezes Foi só shampoo Colocionador mesmo E assim Muito rápido Mas é muito rápido mesmo Sabe? Então foi Bem difícil Então Entendam que Isso acontece com todo mundo E não tem problema Nenhum nisso A gente realmente Aprende muito Eu aprendo com vocês Eu passo que eu Tenho conhecimento E quero de fato Que vocês se sintam bem Com o cabelo de vocês Certo? É o meu objetivo Aqui E Sabe? Eu quero achar palavras Para poder Falar com vocês E o meu cabelo Vocês podem ver aqui Vamos fazer rapidinho Aqui um tour Não sei se estou na melhor luz Aqui Porque não estou na sala Que lá tem uma limitação melhor Mas vocês podem ver Que o meu cabelo Ele tem uma resposta Muito boa Em relação a parte das pontas Aqui Por mais de quatro dias Fica muito bacana Porém A minha parte da frente Ela sempre foi a mais difícil E por mais que eu tente Fazer alguma coisa aqui Infelizmente Essa parte aqui A resposta dela É tensa Então Não se martilize Não se culpe Porque seu cabelo De repente Não tem uma resposta Certinha Bonitinha Como você vê aqui no Youtube Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes até Aqui a câmera Ela não mostra tudo Toda a realidade Né Por isso que eu sempre gosto De falar bastante Ressaltar alguns pontos Em termos de toque Em termos do meu visual Aqui no espelho Sobre Isso Porque aqui As vezes a imagem Ela esconde Ela esconde um pouquinho Ela dá uma camuflada E nem é que eu estou usando filtro Mas é porque de fato Não fica 100% real Certo? Então Não se culpe Porque seu cabelo Não fica Muitas vezes Igual Ao da Cássia Igual Ao da Ana Lídia Igual Ao da Nicole Igual De outros Youtubers Que você vê aqui Porque Entenda O seu cabelo O meu cabelo É tudo igual E demanda Sim Muito cuidado Demanda Um carinho Demanda uma resposta Bacana E aos poucos Você entende O jeito dele E o que eu falo Para vocês Realmente de novo Reforçando Não fique muito Tens o cabelo Mantém seus cuidados Tem produtos Que são muito bons Que de fato São eficazes Isso aqui é uma coisa Que é pontual Acontece comigo Com todo mundo Então Siga em frente E Fique feliz Com a imagem Que você vê no espelho Se você de fato Não se sente Feliz Com o que você está vendo Não é Nenhum problema Tem gente que fala assim Ah eu estou tentando Já Voltar para a química Se você Pensa que Assim Você vai se sentir bem Não tem Nenhum problema O problema De fato É você Olhar no espelho E você Não se sentir Confortável Com o que você vê Isso sim É um problema Você mudou Para outra coisa E achou bacana Gente É isso que eu quero Para vocês Entendam isso Eu me sinto Muito bem assim E por mais que agora Não estou no meu melhor momento Daqui a pouco Eu vou lá Lavar o cabelo Porque está no dia Já está assim Coçando Eu não tenho a intenção De fato De voltar a fazer Uma química De relaxamento Botox Ou algo do tipo Posso fazer uma escova Sem dúvida Está curioso Poder ver ele escovado Mas Química De transformar De fato Aqui Deixar ele mais Aberto Não tenho a intenção É até uma dúvida De muitas pessoas Se eu uso ou não Relaxamento Ou não Gente Uma química é natural Certo Eu nem sei se eu tive Uma ligação Sobre tudo que eu falei Aqui nesse vídeo Mas espero que eu tenha Conseguido alcançar O meu objetivo O meu cabelão Cabelo real E eu tenho problemas Reais como todas vocês Como todos vocês E eu busco De fato Tratar dele E passar para vocês Tudo que eu faço aqui Para que vocês tenham Resultados Tão bons Como os que eu costumo ter Certo Às vezes de hoje Espero muito que vocês gostem Se esse for o último vídeo Deste ano Para vocês Um ótimo ano novo Que seja um ano novo Abençoado por Deus Com muita paz Muita saúde E o resto A gente vai Um beijo Com Deus E até o próximo vídeo Tchau